Parque Estadual da Pedra Azul, um dos cartões postais do Espírito Santo, localizado em Domingos Martins, na região serrana do estado. O parque tem esse nome por causa da pedra com mais de 1.800 metros de altura, que muda de cor, ganhando um aspecto azulado, de acordo com a incidência da luz solar. Chama a atenção na pedra uma saliência que parece um lagarto subindo a montanha. A vegetação de mata atlântica predomina na região. Fauna e flora são muito variadas. O parque possui estrutura aberta ao público, com centro de visitantes e trilhas de fácil acesso, que permitem contemplar toda a exuberante beleza da região. Parque Estadual da Pedra Azul, beleza natural do Espírito Santo. Visite e encante-se!